Música Ora bom pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Gameplay Desta vez vamos ter aqui um jogo da Disney como vocês podem ver É o Frozen Free Fall É um jogo que também é gratuito na vossa Playstation 4 Cá está Frozen Free Fall Snowball Fight É um jogo como podem ver ali muito à base de fazer três em linha É um género tetrish assim se pode dizer Temos a versão multiplayer, a versão single player A versão multiplayer, penso que não esteja disponível Só ao pagante Sim Ora, temos desbloqueado, temos um boneco aqui Não, ou seja A versão multiplayer, pelos vistos, não é mesmo multiplayer É sempre a jogares tipo com um amigo Exato Exato Nós vamos jogando na versão single player, desbloqueando bonecos Para depois poderem vir aqui e jogar com os vossos amigos um contra o outro Muito interessante Vamos então para a versão single player Isto está Já tive tipo dois ou três níveis Dois níveis, está aí Dois níveis, mesmo que pode ser sem nível Só experimentar um bocadinho para maquiar o jogo A ver se vale a pena É interessante Não comprava Mas, para jogar de bordo, está-se bem Isto está Pronto Podem ver, temos que fazer três, quatro em linha e coisas assim parecidas Ora, temos um score O target é 7500 Como podem ver ali Já fiz dois, três Três combinações Quatro combinações Já dá quase, quase, quase Ora 5 Temos 16 jogadas Ainda 6 combinações Temos quase a atingir o nosso target Ora, quase nos 6000 Deixa eu montar então estes Exato Estes aqui Olha, vamos assim Estes E já atingimos Já atingimos os 7500 Free Fall Isto está, temos a família e tal Vai jogar tipo Jogando-nos as onze jogadas provavelmente Para tirar a cena toda Isto está Começa a arrebentar as onze E o Red Dead Depois 32000 Como podem ver 33000 Ixi 36 38 38 38 38 850 Em vez de 7500 já fizemos 38 850 Ora Três estrelas muito bem Next Sigaparingo Ora, nível 4 Isto está Temos aquele companheco Ou o boneco de início Ora, temos de chegar ao nosso target Temos 15 jogadas para chegar a 8000 Olha, pumba, fiz 5 Logo ali 5 em linha Ora Posso fazer Assim os verdes Os verdes Parece-me bem Ora Posso puxar aqui estes Realizando Estes assim Posso 4 Ora Os azuis Não sou muito bom nestes jogos Mas Vamos sempre tentando fazer melhor, não é? Ora Ok Aqui Puxo este Toma Toma Os roxos Estes Barilo Ora Posso puxar assim E agora Temos Temos Estes azuis Temos os roxos Mais roxos Quatro Quatro Vordinhos Ali Já está 7000 e tal Não Exato Já conseguimos atingir o nosso O nosso target Fiz 12000 e tal Em vez de fazer 8000 Fiz 12 Não está mal Nível 5 Acho que vai ficar mais difícil Temos 15 vidas Estava lá a dizer o coraçãozinho 15 vidas 8000 8000 Ok Chegar ao nosso Objetivo 10.000 Objetivo 10.025 jogadas Pum Espetáculo Durei esta Combinação Fogada Fiz Corte Para ti Ora Pum Verdes Deu-se umas quantas seguidas bacanas Não dá minhas Ora O gelo Sim Exato Puxa sim Está bacana Ora Põe gelo Temos 18 jogadas ainda Tranquilos Acerta Só Temos 19000 10.000 Aí está Simples Ainda faltava 16 jogadas Por isso Já vamos em 12.000 e tal Vai arrebentar tudo É isto E bim 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 E agora Pabum Vai tudo com os porcos 47.000 e tal 48.000 E 50 Em vez de 10 Fiz 48.000 e 50 Em 3.000 e 50 Em 3.000 e 50 Não é que é Desluca qualquer coisa Os por isso vai dar-me depois Uns bonzinhos Continuamos com os 15 vidas Temos de fazer Target 10 Aí está Qual que é o nosso objetivo O nosso objetivo é fazer 10.000 a mesma 25 jogadas Ali já 4 4 em linha Ah Fórem-se Não os fiz É tão Ok Foi muito simples este 53.054 56 7 8 9 60 61 150 Em vez de 10.000 Palminhas para mim É isto Ora Desloquei um snowball Uma bola de neve Não sei o que faz Mas depois Vamos fomentar Nível 7 Vamos a nível 7 20 jogadas para fazer 12.000 Parece-me fácil Ok Esperemos que seja fácil 4 em linha Bacana Já ficou mal aí para arrebentar Mudava-se calhar Mudava-se calhar O Pornos Ok Um mausolinho que eu vou fazer O que é esta Olha Isto está com gafolho Vai ser difícil é este 13 jogadas Isto está com gafolho Está com gafolho Para um pequeno gafolho Tem muitos aqui os azuis Amarelas Verdes 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 também Exato Verdes Azuis 6 jogadas Tomei Isto vai ser difícil meus amigos Quero fazer 5 Queria fazer 5 Mas não dá Ah Remestrou Temos 4 jogadas Para fazer ainda Capaz De ser muito apertadinho 2 jogadas Isto está 9.000 9.000 e tal Estou mesmo Para uma jogada Quase 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 a fazer 10.000 Foi mesmo a arrasca 10.150 Ai não 12.000 O que eu tinha de fazer? Foi por pouco O que é isto? Snowball Ok dá mais 5 jogadas Ok a bola de neve dá-nos 5 jogadas 5 jogadas acho que eu faço na boa Exato Ok E agora puxo estas Já fiz o objetivo E mais 2 Pronto Isto é uma bola de neve Mas consegui cumprir o objetivo Bacana Excelente E de gás 2 estrelinhas Não dá mal Anticipio Agora ganhei uma tocha Ok Não sei o que a tocha faz mas se for necessário depois usa Ok Desbloqueamos então uma personagem De 20.000 Ok Temos o que bem é novo Penso que dá para agora para voltarmos atrás Ora Vamos aqui ao multiplayer Vou vos mostrar então Que temos uma personagem nova Ora Isto está É Young Anna É Anna quando era nova E ainda temos aqui mais o outro caramelo Este gajo Christoph Exato É roxa Está fixe Está nice Pois um gajo pode comprar personagens para os vistos É Desbloquear todas Ou Ok Isto é fixe para um gajo jogar Até mesmo com a Maria No capinato No capinato de tetos Mas é interessante Ando que os jogos estão a pegar com a família toda Vais desbloqueando As personagens todas E Anne Christoph Aí está Vamos então Andar para trás novamente E vamos continuar no single player Para desbloquearmos mais uma personagem Nível 8 Vamos então Fazer Target é 20 mil Foi o que me pareceu 20 mil de target Aí está Um droque especial Ok Na boa Tranquilo Temos 35 jogadas E Parece que você joga Ah não O objetivo é puxar aquelas merdinhas para baixo Temos uma roca Que está ali Temos Nesta fila E temos esta habilidade para baixo Mais Temos Fazer estas coisas duas Repertarem Que é o que interessa Ora Ok Olha a roca já foi Nem está a outra A tiara Agora só falta a tiara Está ali a tiara Está-se bem Agora então Os azuis Crescem bem Os reds e os gloss Ora isto está E só falta aqui puxar a tiara para baixo Deixa eu fazer então O que eu puxei Isto não faz Estes quatro não está bem Certo Agora Isto não dá Isto dá Eu acho assim Ora Já posso fazer estas Já arruindo aqui uns quantos Mesmo mais 22 jogadas Temos muitas jogadas Para fazer muita coisa Ora Temos aqui os verdes Estão meio bem em cima Exato Mas estou aqui antes Já estou aqui a roxo Ora Está aqui Tranquilo 15 jogadas E não são outras jogadas Vamos fazer um dos pontos E um gás bem precisa Está bem Está certo O que é preciso é que um gás nunca tem Ora Verdes E azuis Esta puxou para alturas Mais Preciso de o que? Temos nove jogadas Isto está a ficar apertado Cada vez fica mais apertado Ora Ora vai Então Comece Isto está a puxar assim Temos a luzes verdes e as rosas Rosinhas Estas jogadas Isto Estas jogadas vai ser muito agreste Acho que não vai ser desta Acho que não vai ser desta pessoal Isto está muito agreste Ora Acabaram-se as jogadas do Bet Temos pena O que é que ele diz? Usar uma Snowball Ah Não ganham Pronto Nem sempre se ganha Nem sempre se ganha Mas pronto pessoal Espero que tenham gostado deste gameplay É um jogo muito interessante Deixem os vossos comentários O vosso like e favorito Subscrevam o canal se ainda não são subscritos E partilhem este e os outros vídeos Em vossas redes sociais com os meus amigos Daqui é tudo Eu sou Sankobi O Brenaldo Fui